Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Seu pai. Bem, o vídeo de hoje vai ser uma CPFD sobre One Piece. One Piece episódio 960, se eu não me engano, alguma coisa do gênero. Episódio de transição, mas é uma CPFD por uma coisa que o episódio fez, que eu achei brutal, genial e é bizarro. Eu fiquei pensando nisso por um bom tempo, eu não tenho nem ideia, eu vou expor aqui por que diabos eu tô pensando nisso até agora. Que é o episódio que fala do Odem, do passado do Odem. E tem o Kinemon e um amigo do Kinemon, o amigo do Kinemon chega numa loja. Uma loja de vasos. E ele trapaceia o vendedor de vasos, ele faz a seguinte coisa quando ele vai com o vendedor de vasos. Ele tem 60 moedas de prata na mão. 60 reais na mão. Ele dá 30 reais e compra uma vasilhame de 30 reais. Ele olha, ah não, eu não queria comprar o de 30 reais. Ele olha, ah mas já comprei, então tô de volta o de 30 reais e eu vou pegar esse aqui de 60. Então ele compra o de 60 reais por 30 reais. E esse é o motivo que eu tô fazendo essa CP. Eu buguei. Eu buguei mesmo. É tipo, eu pensei, vou dar um título de Paradoxo do Valor. Na sua CP e aí Paradoxo do Valor. One Piece, episódio, blá blá blá. Ou só One Piece, Paradoxo do Valor. E vou debater exatamente essa cena agora. Porque, cara, eu ainda tô bugado. Eu não sei de matemática o suficiente pra entender esse negócio, mas eu achei muito divertido. Seguinte lógica. Você tem 60 reais. Você vai gastar 30 desses 60. Você vai comprar um vaso que custa 30 reais. Quanto de dinheiro você tem quando você compra o vaso? Zero. Porque você gastou os 30. Ou 30. Porque você tinha sobrando. Mas os outros 30 ignora. Não interessa os outros 30. Você comprou por 30. Então você tem zero de dinheiro. Porém você adquiriu o vaso. Quanto vale o vaso? 30. Porque você comprou por 30. Então você tem zero de dinheiro ou você tem 30? Primeiro fator. Porque o vaso vale 30. Então você não tem o dinheiro a moeda, mas você tem o valor arraigado da compra. Ponto. A pegada. Quanto tem o vendedor? 30. E quanto vale o vaso? 30. Se ele tem margem de lucro, ou se o vaso custou pra ele 15, não interessa. Isso já é fora do escopo. Aí a pegada é. Tudo bem. Zero a zero. O vendedor ganhou alguma coisa? Nesse instante do presente, não. Ele trocou 30 por 30. Porque o valor do vaso é 30. Ele ganhou 30. Então é um valor de somar zero. Eu dou 30, ele me dá 30. O 30 que eu dou pra ele vale 30 reais. E o vaso que ele me dá é um vaso. O vaso vale o quê? Nada. Porque o valor é arbitrário. Mas, em teoria de compra, vale 30. E qual a macete desse negócio? Em vez de ele devolver o vaso, resgatar os 30 reais, juntar com os 30 que ele tem e comprar um vaso de 60. Ele devolve 30 em escambo pelo vaso, o valor real do vaso, ou seja, o vaso vale 30. Esses 30 reais que ele devolve, é o seguinte. Quando ele dá 30 pro vendedor e devolve o vaso que ele mesmo comprou, com quanto que ele tá? Com prejuízo de 30. Ele tá com menos 30. Porque ele devolveu um vaso que já não é mais dele. Ele tá dando de graça pro vendedor o vaso de 30 reais. Aí que tá. Ele tá dando de graça o vaso de 30 reais? Se ele tá dando de graça um vaso de 30 reais e ele tá ficando com menos 30, e ao mesmo tempo ele fala, ah não, mas tudo bem. Agora eu estou com menos 30, mas em troca desse vaso de 30 eu vou pegar esse de 60. Como eu já te dei 30 antes, vai dar o preço total. Por quê? Porque você tem 30 aí, do fato de eu ter pagado você pelo vaso de 30. Eu devolvendo o vaso de 30, você fica com 60, teoricamente. E eu, com a equivalência, pego esse vaso de 60 e levo embora. Olha o quanto isso é bugado. Ele fez isso pra trapacear o cara. Por quê? Porque ele comprou um vaso de 60 por 30 moedas de prata. E na prática ele comprou um vaso de 60 por 30 moedas de prata. Por quê? Porque ele deu 30 moedas de prata pro cara e comprou o vaso de 60. Ele não pegou o vaso de 30, ele pegou o vaso de 60, o filho da mãe. E ele pagou metade do preço. E se você pensar que ele estava com menos 30 quando ele entregou o vaso dele pro vendedor. Porque ele já estava em zero, aí ele ficou menos 30. Quando ele pegou o de 60, ele ficou com mais 30. Ou seja, ele de fato lucrou mais 30. Se ele lucrou mais 30 com os 30 que ele tinha, ele ficou com 60. Então ele não perdeu um tostão furado. Ele tem 30 moedas de prata e 30 no valor somado, né? Pelo menos a subtração daquele esquema que ele estava devendo 30 quando ele entregou e ficou com menos 30, com o vaso menor. Então ele ficou com 60. Ele comprou de graça o vaso, entre aspas, porque não é de graça já que ele perdeu 30 moedas de prata. Então ele ficou com 30 moedas de prata e um vaso de 60. Em soma total, ele tem 90. Porque o vaso vale 60. As 30 moedas são 30 moedas de prata. Ele está com 90 monetário na mão. Só que entre o valor do vaso, que é 60, e o valor das moedas que ele já tinha. Vocês viram o paradoxo desse lugar? É bugado, cara. É muito bugado. Ele trapaceou o vendedor? Não. E sim. Por que não? Porque ele simplesmente devolveu o vaso que ele tinha comprado. O vendedor não teve prejuízo. Como o vendedor vai ter prejuízo se ele ainda tem o vaso menor, que custa 30, e ele tem 30 moedas de prata? Ele não tem prejuízo. E ele não perdeu o vaso de 60 reais, porque o vaso de 60 reais era equivalente ao preço somado que o comprador deu para ele. Ele deu um preço somado de 60. Se você pensar, separa a moeda do produto, aí sim. Aí sim. Ele pegou um vaso de 60 por 30 moedas. Mas, na lógica do valor, e é o paradoxo do valor, ele pegou um vaso de 60 por equilíbrio. Ele pegou um vaso de 60 por zero. E preço nulo. Assim, tipo, ele deu 30 moedas e um vaso de valor de 30. Então, ele pagou o 60 de valor que custa o vaso grande. 30 moedas e 30 no produto que ele já tinha comprado antes. Esse é um paradoxo que eu não tenho a mínima ideia que um resolve. Se tiver alguém que seja 10 adas aqui, por favor, me resolva. Eu buguei. Assim, tipo, eu olhei, eu pensei, eu travei, eu voltei, eu travei de novo, o episódio acabou, eu fiquei, cacete, que diabos é isso? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sei se isso aqui é simples ou complicado, eu não sei se isso é simplesmente estúpido. Eu não sei se eu estou bugado porque eu sou um idiota. Mas eu estou sabendo aqui que eu estou fazendo a sua CPFD para dizer que é um paradoxo do valor. Eu não sei o que dizer. Eu sei que o filho da mãe levou um vaso de 60 e manteve 30 moedas de prata no bolso. E que o vendedor perdeu um vaso de 60 e manteve o valor arraigado de 30 moedas também no bolso. Mas o seu vaso menor, o vaso de 30. Que não foi comprado, né? Porque foi devolvido, mas o dinheiro não foi devolvido, o dinheiro foi imperado. É como se você pegasse um videogame, um Playstation 2, que custa 300 reais, e falar Vou te dar o meu Playstation 2 e mais 300 reais para comprar o seu Play 3. Aí você chega, tudo bem, eu aceito o seu Play 2 e mais os seus 300 reais. E te dou o Play 3 em troca. Foi isso que ele fez no vendedor. E é nulo. Porque é um negócio. Só que ao mesmo tempo que é nulo, não é nulo. Porque ele ainda manteve o lucro. Ou não manteve o lucro. Para mim isso é jogo de suma zero. Para mim isso não é tipo, eu ganhei um vaso melhor, porque para mim isso aí os dois empataram. Isso é um empate técnico. Onde eu pegar o vaso de 60 e manter essas 30 moedas aqui, eu não comprei o vaso de 60 por menos 30 moedas. Eu comprei o vaso de 60 pelas moedas que ele valia. Que era as 30 moedas mais o vaso pequeno. Só que eu tinha comprado o vaso pequeno anteriormente. Então, eu não sei se isso aqui é um bug do anime. O pior é que se for um bug do anime, é um paradoxo errado dentro do anime. Porque o anime fala que ele estava tirando vantagem do vendedor fazendo isso. Ele não tirou vantagem do vendedor. Como ele vai tirar vantagem do vendedor se ele não teve lucro nem prejuízo? E nem o vendedor. Porque o vendedor ainda manteve o vaso menor, que custa 30 reais. Ele pode vender o vaso de 30 reais. E ele vai lucrar 60. Que é o preço do 60 que ele perdeu. Então, ele vai recuperar o investimento. Porque ele recebeu... É como se ele tivesse vendido o vaso de 30 reais. E quando ele vender de novo o vaso de 30 reais, ele recupera o investimento. Ele está no prejuízo, apenas no instante onde ele foi passado a pena. Mas a partir do momento que ele vendeu o vaso de 30 reais, ele volta à sua lucratividade normal. Que é ele ter os 60 reais que ele deveria ter tido pela compra do vaso grande. Se eu pensar nisso, ele levou prejuízo. Por quê? Porque se uma pessoa... Se ele vender o vaso por 30 reais, ele vai ter os 60. Mas ele já perdeu os 60. Então, ele vendeu o vaso de 60 reais por metade do preço. Ou de graça. É. Pensando agora. Ele levou prejuízo. Por que ele levou prejuízo? Porque ele ganhou 30 e ganhou mais o vaso. O vaso que já era dele. Então, é como se ele tivesse mantido o produto. Se alguém comprar aquele vaso, vai dar 30 no vaso. Ele vai ter 30 que ele ganhou, mais o 30 do vaso. Só que ele vai vender aquele vaso. E o vaso de 60 foi comprado por? Por 30. Ele não vai recuperar o preço do vaso de 60. Ele levou o prejuízo do vaso de 60 nas costas. Que foi comprado por 30 reais. Ou por 30 moedas de prata. Então, sim. Tem lógica. Esse paradoxo de que o vendedor... Pensando profundamente agora. Eu sei que isso foi um momento espontâneo aqui. Ele literalmente levou um prejuízo... De... Isso porque ainda é complicado. Porque, como vocês viram... Eu acho bizarro ele ter levado o prejuízo. Porque ele é... Ele foi pago com o vaso que foi comprado antes. Não foi uma devolução. Ele ganhou um produto de graça. Entre aspas, de graça. Com um valor de 30. Então, ele não possuía mais aquele vaso de 30. Agora, ele possui um vaso de 30. Ele possui um vaso de 30, mais 30 reais. Ou seja, ele possui 60. E, para mim, não tem nada de errado. Ele ter 60 e ele dar o vaso que custa 60 para o moleque... Que comprou o vaso de 60. Então, cara. Como vocês viram, eu estou bugado. Mas, eu acho que... Matemáticos ali. O paradoxo do valor das coisas. Do preço. Do mercado. Me expliquem. Porque esse vídeo aqui vai ficar assim mesmo. E... Divertidíssimo. E ainda estou confuso. Muito confuso. Embora tenha dado uma resposta e uma contra-resposta. Uma resposta e uma contra-resposta. Em decorrer dessa CP. A CPFD. É assim. Bem surreal. E eu não tenho ideia do que estou fazendo aqui mais. É isso, pessoas. Entenderam a lógica? É confuso. É bizarro. É divertido. E está ali no episódio de One Piece. E eu fiquei assim. E ainda estou assim. Porque... Legal, né? É legal e estranho. Mas, é um paradoxo do valor. Que eu não tenho ideia como resolve. E eu não sei se foi resolvido ou não. Eu buguei mesmo. Estou bugado. É legal. E vai ficar assim. Até mais aí, pessoas. Falou.